Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos adentrar o misterioso reino dos morcegos, onde uma figura majestosa emerge, destacando-se como um dos maiores representantes dessa espécie no mundo, o Piteropus vampiros, carinhosamente conhecido como Morcego-logo. Com sua envergadura imponente e hábitos frugíveros únicos, este morcego tropical cativa a atenção pela sua extraordinária presença e papel essencial nos ecossistemas onde reside. Do sudeste asiático às ilhas tropicais, o morcego-lobo nos convida a explorar os mistérios de sua vida noturna, seu papel ecológico crucial e as ameaças que enfrenta em um mundo em constante mudança. Mas antes de eu continuar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. Não deixe de navegar pelo nosso canal, pois aqui você irá encontrar diversas curiosidades sobre o reino animal. Sugiro você assistir os nossos vídeos sobre o dragão de Komodo e sobre também as centopeias. Você ficará surpreso com as dez curiosidades que eu apresento sobre esses animais. Bom, mas sem mais delongas, prepare-se para uma jornada fascinante pelos céus tropicais e descubra os segredos que envolvem esse notável mocego de asas estendidas. Bem, nesse vídeo irei apresentar dez curiosidades sobre esse mamífero voador. 1. Habitat. Uma curiosidade fascinante sobre o habitat do mocego lobo é a sua preferência por áreas remotas e isoladas nas ilhas do oeste do oceano pacífico e próximas ao oceano índico. Esses mocegos tendem a estabelecer colônias em locais de difícil acesso para predadores, o que pode incluir áreas de difícil acesso humano. Sua escolha de habitats remotos destaca-se como uma estratégia adaptativa, proporcionando-lhes uma maior proteção e ao mesmo tempo sublinhando a sua necessidade de preservação em um mundo onde as perturbações humanas e as mudanças ambientais representam desafios constantes para sua sobrevivência. 2. Tamanho e envergadura. Uma curiosidade notável reside em seu tamanho e envergadura verdadeiramente impressionantes. Ele é considerado a maior espécie de mocegos do mundo, com um corpo que pode orçar mais de 30 centímetros de comprimento e pesa mais de 2 quilos, tendo cerca de 2 metros de envergadura. Uma dimensão extraordinária não apenas contribui para sua presença majestosa nos céus tropicais, mas também desempenha um papel funcional essencial em seu estilo de vida. Com tal envergadura, o mocego-lobo é capaz de cobrir grandes distâncias durante o voo noturno, facilitando suas atividades de forrogeamento e desempenhando um papel crucial na polinização e na dispersão de sementes nas vastas florestas tropicais onde habita. Essa adaptabilidade notável revela a complexidade e a harmonia das características que o tornam o mocego-lobo uma figura verdadeiramente magnífica no reino dos mocegos. 3. Dieta frugívora. Uma curiosidade intrigante reside em sua dieta distintivamente frugívora. Diferentemente de muitos de seus primos mocegos que se alimentam de insetos, o mocego-lobo tem uma predileção por frutas nécta e pólio. Sua escolha alimentar desempenha um papel crucial na ecologia tropical, pois esses mocegos se tornam agentes fundamentais na polinização de diversas plantas, promovendo a reprodução e a diversidade vegetal nas florestas tropicais onde reside. Ao adotar uma dieta predominantemente à base de frutas, o mocego-lobo se posiciona como um elo vital nas teias alimentares desses ecossistemas, evidenciando a sua importância não apenas na dispersão de sementes, mas também na manutenção do equilíbrio ecológico em seus habitats tropicais. 4. Colônias expressivas. Uma curiosidade fascinante sobre o mocego-lobo é sua propensão para formar colônias expressivas, abrigando frequentemente milhares de indivíduos. Essa característica social distinta destaca a natureza gregária desses mocegos, que se agrupam para garantir proteção coletiva contra predadores e para facilitar atividades como forrageamento e reprodução. A formação de colônias massivas não apenas contribui para a eficácia desses mocegos na busca por alimentos, mas também desempenha um papel crucial na dinâmica populacional e na conservação da espécie. Essas aglomerações de mocegos-lobos nas copas das árvores e em regiões tropicais criam um espetáculo impressionante e destacam a complexidade das interações sociais dentro dessa espécie notável. 5. Comunicação pela vocalização O mocego-lobo possui uma forma única de comunicação por meio de vocalizações. Esses mocegos utilizam uma variedade de sons, incluindo gruídos, guinchos e cliques, para se comunicarem uns com os outros. Essa linguagem vocal desempenha papéis cruciais na coordenação de atividades do grupo, como a identificação de parceiros reprodutivos e a defesa coletiva contra ameaças. A complexidade dessas vocalizações reflete uma sofisticada forma de comunicação que é essencial para a coesão social e a sobrevivência da colônia. A capacidade de se expressar vocalmente destaca a riqueza das interações sociais entre os mocegos-lobos, revelando uma comunidade coesa e altamente adaptativa que se apoia na linguagem sonora para garantir o sucesso de suas atividades diárias. E aí, gostando do vídeo? Aproveite então para se inscrever no canal e deixar o seu like, ok? Vamos conhecer mais 5 curiosidades? Então bora para o vídeo! 6. Visão adaptada Uma curiosidade fascinante sobre o mocego-lobo é a sua notável adaptação visual ao ambiente noturno. Apesar da tradicional associação dos mocegos com a ecolocalização, o mocego-lobo se destaca por depender mais da visão do que do eco-sonar, para navegar e localizar alimentos durante a noite. Com olhos relativamente grandes e adaptados para condições de pouca luz, esses mocegos conseguem distinguir formas e movimentos, tornando-os altamente eficientes em suas atividades noturnas. Essa capacidade visual única destaca a diversidade de estratégias adaptativas dentro da ordem dos mocegos e sublinha a notável evolução que permitiu ao morcego-lobo prosperar em seu habitat tropical noturno. 7. Longevidade notável Estudos revelaram que esses morcegos podem viver mais de 20 anos em seu habitat natural. Essa excepcional longevidade desafia as expectativas comuns associadas aos mamíferos de porte semelhante, sugerindo adaptações únicas em seu processo de envelhecimento. 8. Reprodução Nas colônias, os machos muitas vezes competem por territórios e status hierárquico para garantir o acesso aos parceiros reprodutivos. As fêmeas, por sua vez, participam de rituais de acasalamento complexos, escolhendo parceiros com base em uma variedade de fatores, como exibições de comportamento e características físicas. Após o acasalamento, as fêmeas têm uma gestação relativamente longa, resultando no nascimento de apenas um filhote por vez, que é extremamente dependente nos estágios iniciais de vida. Ele fica protegido debaixo das asas da mãe até os 4 meses, mamando várias vezes ao dia. 9. Papéis ecológicos dinâmicos Uma curiosidade fascinante sobre o mocego-lobo é a dinâmica e diversidade de papéis ecológicos que desempenha nos ecossistemas tropicais. Como frugívoros, vorazes, esses mocegos desempenham um papel crucial na polinização e dispersão de sementes de diversas espécies de plantas. Sua dieta, composta principalmente de frutas tropicais, contribui para a manutenção da biodiversidade e regeneração de florestas. Além disso, sua capacidade de formar colônias expressivas influencia a ciclagem de nutrientes, impactando indiretamente a fertilidade do solo em áreas onde resina. Esses papéis ecológicos dinâmicos sublinham a importância vital do mocego-lobo na promoção da saúde dos ecossistemas tropicais, evidenciando a interdependência intensificada entre esses morcegos e o ambiente em que habitam. 10. Ameaças e conservação. A degradação do habitat tropical e as atividades humanas representam desafios significativos para a conservação desses morcegos. Além disso, sua taxa reprodutiva relativamente baixa e a dependência de áreas específicas para alimentação e reprodução aumentam a sensibilidade da espécie. Para mitigar essas ameaças, esforços de conservação são essenciais, incluindo a proteção de habitats críticos, programas de educação ambiental e a implementação de estratégias para minimizar conflitos entre humanos e o morcego-lobo. A conscientização sobre a importância desses morcegos na manutenção do equilíbrio ecológico é fundamental para garantir sua preservação a longo prazo. Para finalizar esse vídeo, reafirmo que o morcego-lobo revela-se uma espécie verdadeiramente extraordinária não apenas por sua aparência única e tamanho impressionante, mas também pelos papéis cruciais que desempenha nos ecossistemas tropicais. Sua dieta frugívora e habilidade de dispersão de sementes contribuem significativamente para a biodiversidade e saúde dessas florestas. No entanto, diante das ameaças crescentes, como perda de habitat e caça, é imperativo reconhecer a necessidade urgente de esforços de conservação. A preservação do morcego-lobo não apenas resguarda uma espécie fascinante, mas também protege a estabilidade ecológica de ecossistemas tropicais vitais para a saúde do nosso planeta. Bem, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam sobre este ser notável da nossa fauna mundial. Obrigada por me acompanhar e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!